O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, O Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos últimos meses, por força, não por vontade, muitas vezes, boa parte das pessoas foi conduzida a uma reflexão acerca do uso do tempo. De repente, tantos não tinham tempo para nada e aí se viram fechados dentro de casa. Quem contraiu o vírus, quarentena, o que fazer com 15 dias sem trabalhar? Como nós, às vezes, somos Marta demais? No sentido de que somos tomados pelas preocupações, pelas agitações do dia a dia e não desfrutamos tantas belezas, tantas coisas boas que poderíamos desfrutar. Marta, tão preocupada em deixar a casa organizada, tudo arrumadinho, tudo certinho, para a sua visita, Jesus, o que é também importante, esquece-se que, quando recebemos um hóspede, nós não podemos deixar que lhe falte a nossa companhia. um hóspede, quando vai fazer uma visita, ele não vai, pelo menos não deveria, né? Ir lá apenas, pela acolhida da boa comida, para estar lá na casa, ele vai por uma razão, vai visitar o dono, a dona daquela casa. É a presença do dono da casa, da dona da casa, que leva alguém a ir fazer a visita. E ali, gastar um tempo conversando, batendo papo, desde assuntos mais sérios possíveis, aos mais descontraídos do dia a dia. Quando a gente vai para uma refeição na casa de alguém, é claro que o alimento é importante. Mas, mais do que degustar o alimento, precisamos degustar a amizade. a convivência, o estar juntos. E é isso que Marta não percebe. O que era o mais importante, e que Jesus mais queria? A presença de Marta. A atenção de Marta. Tirar aquele tempo, para simplesmente desfrutar da recíproca presença. E, às vezes, nós, no nosso dia a dia, por causa da nossa correria e tudo mais, nós não tiramos esse tempo para estar com Deus, para estar com a família, para estar com os amigos. E essa pandemia deve nos ajudar nesta reflexão. De repente, tão acelerados, tão acelerados, tempo para nada, tudo para. Tudo para. Qual é a lição que essa pandemia nos traz? Hoje, Jesus nos ajuda a compreender um pouco melhor. Uma das lições. Aprender a não ser demasiadamente preocupado, preocupada, agitado, agitada, ao ponto de não ter um tempinho para estar na presença daqueles que amamos, daqueles que queremos bem e na presença de Deus. Então, a advertência de Jesus feita a Marta, que, sem dúvida, era uma grande amiga de Jesus, a advertência feita a ela também se estende a nós e se válida a cada uma, a cada um de nós em particular, que a acolhamos neste dia. O hóspede, o que ele mais procura é a presença do amigo, da amiga, daquele a quem visita. Coloquemos diante de Deus nossas preces, rezando, Deus da vida, atendei vosso povo. Deus da vida, atendei vosso povo.